Nody Abra-os para o Nody No seu carro amarelo Abra-os para o Nody O dia vai ser tão belo Abra-os para o Nody Vamos gritar o que vai Vamos dançar, cantar O dia de alegria É o Nody Abra-os para o Nody Uma ajuda preciosa Está um dia ensolarado no país dos brinquedos E são quase horas do Nody acordar Boa, dia do papagaio Olá, papagaio Primeiro vou tomar o pequeno almoço A seguir vou-me vestir E depois venho montar-te Eu sozinho Consigo fazer tudo Não preciso de ninguém Sou sortudo Vá lá, pote, abre Basta, pote, abre Vá lá Você vai ter o nome de mim Você vai ter o nome O que acontece É alguma coisa É uma coisa O que acontece Dormir O que acontece É uma coisa Quer dizer Que é mais Apenas O que acontece O que acontece O que acontece É uma coisa Orelhas! Preciso de ti! Nody! O que se passa? Não consigo abrir isto! Oh, Nody! Eu desci as escadas a correr porque pensei que fosse uma emergência! Isto é uma emergência! Se não abrir, não posso fazer o pequeno almoço! Oh, está bem! Eu ajudo-te! Estas tampas não são desenroscar? Sim, normalmente são! Mas olha para esta! É diferente! Esta peça ajuda a abrir a tampa! Vês? Podias ter visto isto, Nody! Mas tu és mais inteligente do que orelhas! Prefiro que sejas tu a fazer! Se não precisas de mais nada, então adeus! Olha para mim! Ainda de pijama! É melhor ir vestir-me! Camisa? Confirmado! Calções? Confirmado! Lenço? Confirmado! Chapéu com guise? Confirmado! Sapatos? Uh-oh! Oh, não! Tenho os atacadores apertados! Gosto-me tanto de apertar os atacadores! Já sei! Vou pedir a orelhas para nos apertar! Orelhas! Vem depressa! Preciso de ti! Eu ia mesmo agora tomar banho, Nody! O que se passa desta vez? Não consigo apertar os meus atacadores! Faz isso por mim! Nody! Ao menos tentaste apertá-los! Não! Mas tu aperta-los tão bem, orelhas! Ah, tu és um rapaz esperto! Tu podes aprender a fazer isto! Mas porquê é de aprender se é mais fácil vir pedir-te ajuda? Mais fácil? Nody, pensa no tempo que perdes para vires até aqui sempre que precisas de ajuda! Já para não falar no tempo que perco! Fico feliz por me achares inteligente! Mas tu podes resolver os teus problemas! Mas tu és tão boa a resolver os meus problemas, orelhas! Não sei o que faria sem ti! Adeus! Alguém tem de ensinar aquele rapaz a fazer as suas coisas sozinho! Roupas, vestidas! Pequeno almoço, tomado! Agora posso montar o meu papagaio! orelhas! Isto prende-se onde? E onde é que se mete esta coisa? Hum, seria melhor pedir ajuda! Orelhas sabe o o que fazer! Orelhas, depressa! Preciso de ajuda! Onde está as orelhas? A quem aqui vier, informo que estarei fora todo dia, só volto à noite Assinado, orelhas Oh, não! Como é que vou passar o dia sem a ajuda do orelhas? Pobre de mim Agora já não posso pôr o meu papagaio a voar O Noddy nunca há de reconhecer-me com este disfarce Muito boa noite, meu jovem Eu sou o senhor imitador Sou amigo do orelhas e preciso da sua ajuda Também eu Ah, estou a ver que também tens um kit de construção É parecido com o meu Que tipo de kit é o teu? Bem, sabes, eu adoro ler Eu também Infelizmente, tenho tantos livros que preciso de construir outra prateleira Por isso eu comprei este kit No entanto, não sei montá-lo Nem eu Embora o nosso amigo orelhas soubesse o que fazer Mas ele hoje não está em casa Oh, o nosso amigo orelhas parece ser um senhor inteligente Diz-me, meu jovem O que seria que o nosso amigo diria para eu fazer primeiro Deixa ver Acho que o orelhas te ia dizer para abrires o kit e olhares para as peças primeiro Ah, parece fazer sentido Ainda gostava de saber porque tem tábuas de diferentes comprimentos Eu também não sei Mas acho que o orelhas ia tentar juntá-las umas às outras De forma a ficarem parecidas com a fotografia Esta deve ser onde assentam os livros Provavelmente vai de uma ponta à outra E estas mais pequenas devem ser para suportar a maior Por isso ficam por baixo Bem pensado, meu jovem Nody Ah, prazer em conhecer-te Como é que prendemos estas tábuas, Nody? Não tenho a certeza Mas estes pregos devem servir para isso Não pode ser assim O que faria orelhas? Ah, sim Usava um martelo Um como este? Exatamente Está pronta Que prateleira bem feita, Nody No entanto, não condiz com a minha casa Esta prateleira é castanha E a minha casa é azul O que devo fazer? Bem, eu não sou muito bom a resolver problemas Mas lembro-me de o orelhas ter usado tinta para mudar a cor de uma cadeira Sim, tinta Isso parece-me bem Acho que o orelhas tem tinta nas traseiras Vou lá ver Tadá! Obrigado! Não me agradeças Não me agradeças Eu não fiz nada Só usei as ideias do orelhas Mas o orelhas não estava aqui, Nody Podes tê-lo ouvido na tua cabeça Mas tu resolveste os problemas sozinho Resolvi, não foi? Acho que vou montar este papagaio, senhor imitador Bem, adeus, Nody E boa sorte com o teu papagaio Não preciso de ninguém Sou sortudo Espero que o Nody tenha aprendido a lição Olá, Nody O que é que estás aqui a fazer, meu amigo? Precisas da minha ajuda para alguma coisa? Não, não preciso de orelhas Eu faço sozinho Agora vou para o ovoar Até logo, orelhas Agora, onde devo pôr esta magnífica prateleira? Quem me dera que Nody estivesse aqui para ajudar-me? Até logo, orelhas Até logo, orelhas Tchau Tchau Tchau